Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox E como vocês podem ver, tamo aqui mais uma vez com outro vídeo de All Star Tower Defense E, mano do céu, o personagem que eu vou mostrar pra vocês hoje, talvez seja um dos mais apelões que tem no game atualmente Um dos mais, não o mais, porque a gente sabe que aquele Megazord robôzão com certeza é o mais apelão Você vai, você pega, você anda, você dá dano por segundo, não sei o que, é muito sinistro Mas, esse aqui é especial, porque é algo que eu nunca vi na minha vida, beleza? Tipo assim, o que ele faz é tipo surreal mesmo, tranquilo? E eu tô falando aqui do Gilgamesh, ou Gate, que é um personagem de Fate Que ele, só na forma base aqui que a gente vê no nosso inventário, 0.5, 89 de dano Eu não sei se o Dark tem aqui a Tog, que é uma das mais rápidas, tá aqui ó O tempo dela é 2, tipo, ela é 2, é muito absurdo isso É tipo, a versão Tog mega raro, é loucura Mas bom, antes de começar, já sabe, deixa o like, se inscreve, meta de 180 mil Antes de acabar o mês de abril, então vamos que vamos, todo vapor se inscrevendo Eu vejo que muita gente que assiste o canal não é inscrito, beleza? Tipo, 60% não é inscrito, então é só se inscrever, que não custa nada E você vai estar sempre acompanhando tudo aí, beleza? E, por fim, me apoia na loja do Roblox com o meu vídeo de Story Code E me segue em todas as redes sociais, beleza? Bom, eu tô aqui na conta do Dark, como eu falei pra vocês Então valeu, Dark, por ter feito essa força aí pra nós, de dar essa moral Bom, vou tirar aqui o Gojo e vou colocar ele aqui equipado em primeiro lugar Pra gente, primeiramente, né, ver ele aqui no nosso ombro Certo? 89 de dano a 0.5 Pra mim, isso já é mega apelão, quero ver depois, velho Quero ver depois Eu vou tirar também aqui, deixa eu ver o Mihawk Deixa eu dar um desequipar E vou colocar o Minatinho, beleza? Eu não vou puxar um nível tão absurdo Mas, né, eu preciso colocar o Minato aqui por via das dúvidas Porque ele, eu sei que derrota qualquer coisa Então, tem que ter ele, que é importante Beleza? Vamos no mundo aqui Eu acho que eu vou puxar... Conorra, como sempre, né? Puxar o nível 6 aqui com o Orochimaru E vamos conferir esse personagem Muita gente já trouxe vídeo dele Mas, acredito que ninguém tenha trago no level 80, mano No level 80 tem um diferencial Tem um diferencial absurdo Então, por isso que eu tô aqui pra mostrar pra vocês Beleza? Então, estamos chegando aqui Eu quero ver quanto que ele custa Eu nem lembro, eu nem vi Nem reparei ali na barrinha quanto que ele custa É importante ver isso E tem também... Quanto será que ele pede pra dar update? Tem esse extra, né, velho? Bom, quinhentinhos Beleza, tá de boa de colocar Dá pra colocar em primeiro lugar Vou colocar ele aqui Caraca, ele tem uma área boa Ele tem uma área boa, velho Vou colocar aqui Certo? Tá lá 89 de dano Tempo de ataque 0.5 E 2 mil pra atualizar Que isso, velho? Mais 44 de dano com atualização E menos 0.1 segundo por ataque Mais 4 de área Então vai ficar com 29 Peraí Menos 0.1 Ele já é 0.5 Vai ficar 0.4 Mano, peraí, peraí 0.5 É tipo... Se tá 1 É de 1 em 1 segundo Se é 0.5 Cara É tipo Muito mais rápido E depois vai ficar 0.4 Mano Se for comparar É... Calma aí Calma aí Calma aí, velho Depois eu até quero testar isso Mas bom Vamos esperar a grana aqui chegar Pra gente poder colocar ele no máximo E mano Se só na forma base Já pede 2 mil Aliás Deixa eu ativar os negócios aqui, né Beleza Colocar uns efeitos sonoros aqui Melhor Ok Eu quero ver o que ele faz O que ele tá fazendo Eu acho que Eu nunca assisti Fate Mas ele tá Invocando as espadas Um... Os negócios desses Pelas imagens que eu vi Eu acho que é isso que ele faz Ele invoca as espadas assim E lança É... Na verdade não é muito bem espadas Acho que é... Laminas L... Arminas Acho que é isso que ele faz Invoca as armas assim E lança bem rápido Então por isso que ele deve ser tão rápido Se no anime ele é rapidão Explica porque que ele é rapidão aqui, velho Invocou aqui É engraçado que ele invoca Tipo, em toda área Invoca aqui Invoca aqui Invoca embaixo Invoca em tudo, mano Isso é interessante demais Beleza Bom Bulma vai se fazer bem necessário aqui Pra upar ele Pelo que eu tô vendo Seria até interessante Eu colocar uma Bulma Pra, né Aquecer aqui do lado Acho que eu vou fazer isso Pra gente ganhar um extra aqui de grana Eu já tava com bastante Era só esperar Mas, velho Eu acho que com o extra da Bulma aqui A gente vai conseguir ficar Melhorzinho E ele não é AOE Ixi Aí que tem um problema, hein Aí que tá um problema Ele não é AOE Assim É um problema ou ao mesmo tempo Não é Eu não sei, velho Olha os poderosos vindo, velho Ferrou Poderoso ataca se a gente tiver com upgrade Meu amigo do céu Ferrou Ele não vai atacar Véi Tá, vamos ver se a gente consegue Tá, não vai dar pra atacar ele Isso me deixa triste Isso me deixa bem triste Ele tem 42 Com os dois dá 84 Aqui tem 404 Então se eles passarem Eu acho que não tem tanto problema Beleza Bom O problema do Next Wave É que ele vai automático, né O Auto Auto Skip Só que aí a gente perde o time, né, mano Que a gente espera pra dar Assim, o Auto Skip O O Next Wave Pra poder Garantir Mas ele vai automático Parece que nunca vem, velho Bom Aqueles dali vão Acabar atacando ali Ok Upamos aqui Agora se vier outro poderoso Não Vai Passar Vamos ver 134 de dano A 0.4 Mano, 0.4 É muito rápido Tipo Pra Caraca, velho Pra chegar na velocidade de ataque do Minato Tipo Ele já vai ter dado muito dano O Minato é 3 Na forma final Então tipo 0.4 0.8 1.2 Depois 1.6 Pensa E quanto Caraca Quantas vezes ele atacou Só nesse tempo, mano Bizarro Bizarro Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou upar a Buma aqui Aí Beleza Consegui bem na hora, cara Bem na hora Bom Vocês vão ter que passar, mano Não adianta Vou ter que colocar vocês aí Deixar vocês passar Porque eu não vou Pa Apesar de que se eu colocar o Minato E der um update nele Eu consigo derrotar, né Mas pô Já tô com tanta grana aqui Se eu der update Eu vou ficar com menos de mil Tá, deixa eles passarem Eu acho que de resto Não vai passar mais nada não Infelizmente vai ter que passar Essa galera aí Beleza E bom Eu tô ganhando aqui com a Buma Mil de Mil Ah, ok Vai ficar mais fácil Vai ficar mais fácil pra gente agora Com a Buma Milão com a Buma Por rodada Tá ótimo Tá ótimo, velho Vamos só aguardar agora Eu não sei se esse cara Compensa pra usar normal, hein, mano Sinceramente Tipo Em uma partida comum Ele Custa muito caro Tipo Eu tô na Wave 8 Eu só vou conseguir colocar ele aqui Com outro update agora 5 mil Pra dar upgrade Que isso Ainda tem mais 0.3 também, né 0.3 179 de dano O cara É um absurdo O bicho é um absurdo, velho Que isso, mano 5 mil Pra atualizar Se pá Eu não vou conseguir nem agora Na Na Wave aqui Tipo No mundo comum Será que eu consigo juntar 5 mil? Eu acho que sim Falta mais 5 Waves ainda Tô ganhando mil aqui Com a Buma Eu acho que dá Mas, mano Que bicho caro E ele é apelão também, né E ele tá 0.2 0.3 E ele vai ficar 0.2 Mano, o bicho vai atacar O que? 0.1 no final? Ou pode, velho Mano, eu acho que eu Previ o futuro Por sinal Porque, mano Eu acho que isso vai acontecer Sinceramente Bom, com o next wave Eu vou conseguir colocar Ele no máximo Eu vou ganhar mil aqui da Buma E vou ganhar mais mil da 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 normal Então Aí, beleza Mais um upgrade Caraca, velho 5.500 Mas ele tá dando 223 De dano E 0.2 Velho 0.2 Eu tô com vontade de puxar Colocar a coladora Aqui agora E testar O tanto De dano Que ele daria No tempo de ataque Do Minato Por... Mano, será que esse bicho Consegue ser mais forte Que o Minato Nesse negócio De tempo? Porque É o intervalo, né É o segundo Isso aqui é segundo Do... Da vida real mesmo Acredito eu Cara, eu tô curiosíssimo Meu amigo Calma aí Eu vou fazer isso agora Enquanto vocês estão vendo A tela do game aí Eu tô com a coladora Aqui do lado E tipo Deixa eu ver 0.2 Então a gente pensa Eu vou tentar chutar aqui 0.2 Vezes 6 Não É mais 0.2 Vezes Sei lá 12 Vamos ver Mais também, velho 0.2 Vezes 14 Pô, mais um Mano, acho que é 0.2 vezes 15 Deixa eu ver Perfeito 0.2 vezes 15 Dá o tempo de ataque Do Minato Então Acredito eu Que se a gente fizer 223 Vezes 15 Mano, não Não, não Tá errado isso Não é 3 mil de dano No... No NPC Não, mano Não é possível Não é possível Eu devo ter feito Alguma coisa errada Comenta aí certinho Rapaziada Que eu tô... Eu tô entendendo Real Mas tipo Vai ficar mais absurdo agora 300 Tipo assim O intervalo de tempo Do Minato Atacar Né Com ele atacando Ao mesmo tempo Seria Tipo 3 mil de dano Ou até mais Deixa eu ver 313 Vezes Pera, pera, pera Mudou Ah, tá 0... Meu Deus, tá 0.1 Ele não para de atacar, velho É a animação Pra sempre Dele atacando Que isso, mano Tá aqui Não para de atacar Mano Eu nesse... Cara Tinha que fazer um duelo dele Com algum outro personagem Tipo Muito apelão Pra saber Qual que é o mais... Ah Que dá... Mais dá... Mais dá dano Tá ligado? Eu acho que eu vou fazer uma treta Desse cara Com mais alguém Porque Eu não sei Eu tô fazendo esses cálculos aqui Mas eu não sei Se é nessa lógica A parada do cálculo real Não sei se é nessa lógica Ele tem um alcance de 48 O Minato eu acho que Tem um alcance parecido No nível final Acho que o Minato é 50 e pouco O Minato tem um alcance maior, né? Mas o problema do Minato... Não, não é um problema, né? Mas a diferença é que O Minato é AOE Então, assim Esse aqui pode até dar No tempo do Minato Em um único personagem Mais dano Mas não vai ser muito bem aplicado Porque O Minato vai estar junto dele Claramente Ninguém vai colocar um separado do outro E... O Minato é AOE Então ele ataca vários ao mesmo tempo Enquanto você que tá atacando um Minato tá atacando vários Então ele dá mais dano sim Mas, velho Fiquei surpreso Coloquei mais um aqui Custa caro Tipo 5 mil Com mais 5 mil Já é 10 mil Daí, velho Você coloca ele 500 10.500 12.500 Para o update Mano É o que? 15 mil Para colocar ele No máximo? Absurdo Deixa eu vender essa bomba aqui Cara Absurdo Mas Ele dá bastante dano Ele dá bastante dano 313 damage Em um único NPC Tipo Atacando a 0.1 É absurdo E eu poderia também Colocar um Eurin aqui, né? Eu tô enrolando Eu tô perdendo tempo Ó Vou usar aqui Calma lá Por favor Dê tempo de eu testar o Eurin Por favor, velho Por favor Calma lá Ah, tô sem grana, velho Vou vender você Vou vender Coloca aqui no máximo Beleza Vamos mais rápido aqui, velho Coloca Eurin Usou 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 939 de dano A cada 0.1 Mano Vamos ver aqui o Orochimaru Calma o Orochimaru, velho Vou te falar Foi mais rápido Do que se fosse o Minato Morreu mais rápido Do que se fosse o Minato Caraca, mano Que bom que a gente conseguiu Testar com o Eurin No final 939 a cada 0.1 Mano Que isso, velho O personagem é apelão Esse daí é apelão Demais, mano Absurdo Caraca, mano Que isso? Que isso? Eu tô sem palavras Sem palavras Real Pra mim isso é surreal, velho Tipo Com o Eurin Fica mais bizarro ainda 900 de dano A cada 0.1 Tipo No tempo de ataque do Minato Esse bicho deve dar mais de 5 mil de dano Absurdo Absurdo Mas Enfim Comenta aí o que você achou E Fazendo essa associação De que No tempo que o Minato Tá atacando Quanto que esse aqui Tá dando de dano Qual que você acha Que ele consegue Meio que Superar em dano Comenta aí Beleza? Bom É nóis Valeu Falou E fui E fui